Aquele livramento, eu sei foi tua mão Aquela porta fechada, eu sei foi o teu mão Aquela noite que eu passei chorando E de manhã eu acordei cantando Tudo isso eu sei de mim, estás com o seu Se for necessário, abraça o horário Muda o relógio, confio em ti Se for pra doer, eu não consigo entregar E tu não tem nenhum propósito Só posso agradecer Eu sinto é ação, por minha vida é o pão Sinto pouco dentro, muito forte, uma condição Se não aconteceu, eu te agradeço, Deus Mas se acontecer, eu só quero ver o querer Se o céu se fechar, eu vou te adorar Se o céu se rasgar, eu não paro de adorar Se Deus quiser levar, eu vou glorificar Se Deus quiser trazer, eu só quero ser o teu Se for necessário, atrasa o horário Muda o relógio, confio em ti Se for pra doer, eu consigo entregar E tudo tem um propósito, só posso agradecer Eu consigo ter um propósito, só posso agradecer Por minha vida pelo mal Eu devo morrer, muito forte, uma condição Ó, vem fazer, ó, vem fazer, o teu querer Ó, vem fazer, ó, vem fazer, ó, vem fazer Amém, amém Tua vontade, ó, vem fazer, o teu querer Amém, amém Tua vontade, ó, vem fazer, ó, vem fazer Se não aconteceu, eu te agradeço, Deus Mas se acontecer, eu só quero ver o querer Se o céu se fechar, eu vou te adorar Se o céu se fechar, eu vou te adorar Se Deus quiser levar, eu vou glorificar Se Deus quiser trazer, eu só quero o teu querer Se o céu se fechar, eu vou te adorar Se o céu se fechar, eu vou te adorar Se o céu se fechar, eu vou te adorar Se o céu se fechar, eu vou te adorar Se o céu se fechar, eu vou te adorar Se o céu se fechar, eu vou te adorar Se o céu se fechar, eu vou te adorar Se o céu se fechar, eu vou te adorar Se o céu se fechar, eu vou te adorar Se o céu se fechar, eu vou te adorar Obrigado.